Eu tô dançando, a Glock balançando Na minha seda, a skunk de galo Segue a doutrina da tropa do mano Ando sozinho, mas não ando com o otário No meu copo, bucanaz, eu derramo Eu nunca erra, todo aprendizado Desaprendi a palavra, eu te amo Na fase ruim, ele pulou do bar A Glock de lupa personalizada Até minhas armas tá na moda Não confio nem na minha própria sombra Vários do lado, mas tô sendo contra Fuzil do Free Fire, sem ponta laranja De range preto, eu tô fazendo a ronda Tem um Rolex, eu nem sei ver a hora Foda-se